Olá, venho aqui convidá-los para que venha ao Sindicato Rural de Três Lagoas, a partir do dia 27 de maio, segunda-feira que próxima, participar do nosso grande evento de saúde bucal. Nós teremos aqui no nosso sindicato um ônibus odontológico inteiramente gratuito destinado à população rural e urbana do nosso município e região. Peço para que ligue no telefone 3521 4049, faça o seu agendamento, que você poderá participar desse grande evento que acontecerá no Sindicato Rural, podendo fazer aplicação de flúor bucal, extração, remoção de tártir, que é a limpeza, restauração de resina e de amálgama. Então, volto a frisar, é um procedimento inteiramente gratuito destinado à população rural e urbana. Então, você dos bairros que está nos escutando, por favor, ligue aqui para nós 3521 4049, agende a sua visita e você será muito bem recebido e atendido aqui no nosso Sindicato Rural de Três Lagoas.